O cenário é bem diferente de cerca de um mês e meio atrás, quando o pátio da Estrada de Ferro Madeira Mamoré estava tomado pelas águas. A preocupação agora é com a limpeza do maior patrimônio histórico do estado de Rondônia. Limpeza esta que está sendo considerada lenta. Por conta disso, uma reunião com o presidente da FUN Cultural e com os ex-ferroviários da Estrada de Ferro Madeira Mamoré aconteceu para tomarem as medidas necessárias para que haja logo uma solução para o nosso patrimônio. Durante a reunião, Cristian Camussa disse que a partir de segunda-feira o exército estará iniciando o serviço de limpeza mais intenso. E ainda que além da revitalização do complexo turístico, a ideia é que até a metade do ano que vem o trem esteja em pleno funcionamento. Nós temos que trazer eles porque a vida toda eles trabalharam na Estrada de Ferro. Então eles sabem, eles conhecem cada peça, cada locomotiva, o que é que é preciso. Então sem eles a gente não vai conseguir trabalhar, não vai conseguir restaurar. Então ontem mesmo já conversei com o Carlos e marquei essa reunião justamente para que eles possam analisar e dizer o que precisa ser feito e aí a gente entra com a outra parte que é mais a parte mais fácil, a parte financeira. Pedimos que a gente reforçasse e a partir da semana que vem vai ter mais uma equipe deles lá para a gente dar mais serenidade nesse processo da limpeza da Estrada de Ferro. E vamos chamar também as outras partes necessárias que é a Santa Antônia Energia, a Marinha também para que a gente possa limpar todo aquele complexo ali da Estrada de Ferro e também colocar em prática para poder a restauração e o retorno do funcionamento até a Estrada de Santo Antônio. Aos 79 anos, o presidente da Associação dos Ferroviários da Estrada de Ferro Madeira Mamoré sonha em ouvir mais uma vez o apito da Maria Fumaça. Foi através dela que ele sustentou os 11 filhos. Essa reunião foi muito válida porque nós vamos enterrar aquilo que estava morto. A reativação da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, que nós não tínhamos como ferroviários, nós era 2.800 pessoas, eu acho que não tem 60 mais vivos, porque ontem faleceu o primeiro maquinista, bem dizer, o Dionísio Sócnia, que deixa o coração da gente abalado. Mas vamos para frente com os nossos amigos que ainda estão aqui vivos e nós, com o poder de Deus e das autoridades competentes, nós vamos reativar a Madeira Mamoré, ver os trens funcionando daqui a Santo Antônio, fazendo turismo em Porto Velho e a Santo Antônio e vice-versa. Então esse é o nosso desejo, vamos dar todos os nossos esforços com o restinho da nossa força que nós temos ainda, mas nós já temos coragem de ver aquele trabalho voltar a funcionar novamente como era a Madeira Mamoré. E aí E aí